Será que com tantos compromissos e contas a pagar, ainda sobra um dinheirinho para o brasileiro? Nunca sobra, eu gasto tudo que eu ganho. Quando sobra, eu sempre boto um pouquinho lá. Nunca sobra dinheiro, nunca sobra, a gente recebe só para pagar as contas. Não sobra. O país atravessa um momento razoável em termos financeiros e nas possibilidades de consumo, é um momento de poupar e não consumir sem consciência. Uma pesquisa revela que no Brasil, mais da metade dos adultos possuem conta em bancos, mas somente dois em cada dez poupou dinheiro. O acesso a serviços financeiros se tornou mais fácil nos últimos anos no país. Mas, por outro lado, o vai e vem de dinheiro, na visão deste especialista, pode ter um ponto negativo. É um momento de a população reaprender como lidar com o crédito, como lidar com a poupança, como fazer os seus investimentos, como fazer a sua programação de consumo, para não virar assim os salários, serem todos eles, ou boa parte deles, dirigidos para o pagamento de juros. A pesquisa do FMI e do Banco Mundial diz que a crescente bancarização no Brasil pode ser atribuída a vários fatores. Crescimento na rede de postos de atendimentos bancários, expansão do microcrédito e aumento na renda da população mais pobre. A chamada inclusão financeira popularizou as operações bancárias básicas e as linhas de crédito. O economista faz um alerta aos consumidores. Segundo ele, o momento agora é de pagar, frear o consumo e voltar a valorizar a poupança. Eu acredito que deve haver uma redução de consumo nesse momento. Depois nós passaremos então para um terceiro momento em que as pessoas provavelmente pensarão realmente em fazer uma poupança, em reservar algum dinheiro para fazer posteriormente um novo consumo, sem o endividamento e sem o pagamento de juros. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.